É muito comum aqui na cidade pessoas dirigirem sem a carteira de habilitação, principalmente motocicletas. Márcia Pontes comenta o assunto. Olá, boa noite. Há pouco tempo nós tivemos a notícia de que um adolescente, um garoto de 15 anos, atropelou uma senhora de 50 anos de moto. Sem habilitação adolescente de moto, atropelou uma senhora em via pública. De quem é a responsabilidade? Será que os pais não sabiam que esse rapaz estava dirigindo a moto? Será que é a primeira vez que ele pega a moto para ir para a via pública? O fato é que os pais, os próprios pais, com esse comportamento permissivo que tem, querendo compensar os filhos pela ausência ou por qualquer outra coisa ou porque não dá conta mesmo. Tem pai que tem filho adolescente que é um verdadeiro marginalzinho. O pai não dá conta. Se bobear, ainda apanha. Os próprios pais dão de presente para as crianças, crianças de 10 e de 12 anos, motos de trilha. Aquelas carniças que eles compram bem baratinho por 300, 400 reais em qualquer ferro velho e dão para o filho brincar. Só que o filho vai brincar em via pública. Quando esse rapazinho fizer 12, 13, 14, ele já vai estar andando pela cidade inteira. Ele já vai estar empinando, ele vai achar que ele dirige melhor do que todo mundo. E quando chegar aos 18, nem carteira de motorista vai fazer. Nem passar pelo devido processo para fazer habilitação, esse condutor vai querer isso quando o pai não dá a moto de manhã e chega à tarde, o filho está lá, todo quebrado, estropiado. Quando não, morto. Ou quando não, causando dano para as pessoas em via pública. Se você é um desses pais, se você acha que está fazendo um bom negócio de dar uma moto de trilha para o seu filho, pense nas consequências. E a maior delas, se você não pensa na consequência do seu filho machucar e causar um dano a alguém, pense no mal que você está fazendo a si mesmo de dar uma moto de trilha para um menor de idade. Nós já temos pessoas demais se matando, nós já temos pessoas demais se machucando no trânsito. Por favor, senhores pais, vamos ter mais juízo. Espere o seu filho completar 18 anos. Enquanto ele não tiver 18 anos, quer dar uma moto para ele? Dá uma de plástico, dá uma de brinquedo, dá qualquer outra coisa, dá educação, negocia, constrói limite, ensina respeito, civilidade, cidadania. Porque você também não pode garantir que não vai ser a próxima vítima de um desses garotos, dessa infância, dessa juventude sobre rodas.